Gente, eu vim compartilhar uma coisa muito, muito, muito triste na minha vida, muito inédita, mas que eu espero que se torne regra na minha vida pra que eu tenha mais prazer e menos desprazer na vida. E essa coisa é, eu desisti de ler um livro. Foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu, eu nunca peguei um livro pra ler e não terminei de ler o livro, é uma questão de honra, né, peguei, sendo bom, sendo ruim, eu entendendo ou não entendendo, eu já li a Odisseia, né, de Homero, o meu dedo certo, dificílimo de entender aquilo ali, mas eu li, guerreira, até o final, esmoreci não, mas eu fui esmorecer com este livro. O Peregrino, best-seller, maravilhoso, conta a história de um cristão e Deus e blá. O livro tem 176 páginas, eu desisti na página 71, na verdade eu já tinha desistido duas vezes antes, mas a última desistência foi no 71, foi em abril, eu ganhei esse livro em janeiro desse ano, né, que eu tava saindo do almoço, que meu marido tava vendendo, tipo, numa bancazinha por 10 reais, e ele, ah, você não quer um best-seller, não sei o que, falei, ah, tá, um livro de 176 páginas, por Deus, gente de Deus, eu leio um livro desse, com preguiça, em 4 horas. Então se eu fiquei de janeiro a abril, você já vê que tem algo errado, ainda mais em tempos de quarentena, era pra ter lido assim, ó, 2, 3, entendeu? Mas não. Então, levei 3 meses tentando ler esse livro. Então, assim, respeito as pessoas que gostam, gostaria, né, que elas me contassem as suas experiências positivas com o livro, agora esse livro vai entrar para a minha vida como o primeiro livro que me fez desistir de ler. E olha que eu já li livro ruim, gente, já li livro muito ruim, não diz só livro difícil de entender, não, li livro ruim, como Porto para o Infinito do Castanheda. Horrível, um horror de livro, mas eu li o livro inteiro. Agora, esse daqui eu não consegui ler, e eu acho que é uma linguagem muito boba, dá muita volta, tenta dar umas, sabe? É uma linguagem de fábula, assim, e o legal da linguagem de fábula é que é curtir, a fábula é uma coisa curtinha, agora você vai ler um livro inteiro, não, não curtir, não é o meu estilo, o meu gênero. E então, assim, se alguém quiser, tá? Pode me pedir, vai pagar só o preço do frete, eu estou dando este livro, porque eu não quero nem ele parado na minha estante. Estou dando, livro que eu não leio, que nem vou reler, eu me desfaço dele, e eu espero, até uma postura que eu decidi, assim, o tempo que eu levei lendo esse livro, tentando ler o livro, foi tão desgastante, era tão ruim para mim, que agora eu decidi que eu vou fazer isso, e igual foi com um filme, sabe? Um filme que eu já até falei, o som ao redor, do Kleber, meu nosso filho, é ruim você assistir a um filme, ou ler um livro que você não quer, dá aquela sensação de que aquelas horas, ou aqueles dias, meses, semana, não passam, é custoso. Então, assim, cara, esse é trabalho? Você está ganhando para aquilo ali? É um trabalho de faculdade que você faz? Não! Ou seja, você lê por prazer, você assiste filme por prazer, e o treco não está te dando prazer, tu vai fazer para quê? Desiste! Então, assim, eu aconselho a desistir, não vou mais julgar pessoas que desistem, porque eu julgava pessoas que desistiam, e por isso que eu ficava me julgando, então, por isso que eu demorei tanto de desistir, então, agora eu não me julgo mais, se algo é para me dar prazer, e não dá, eu descarto, entendeu? Então, é para dar prazer, me dê prazer, é para me acrescentar, me acrescenta, se não for, eu jogo fora. Então, eu estou passando o livro para quem quiser, fica aí, não recomendo. E aí E aí E aí E aí